O reconhecimento do público é o talento, a sensibilidade desse trio maravilhoso. Tão importante quanto o trabalho humorístico e artístico dos três, sem dúvida alguma a consciência que eles têm do papel do artista na sociedade, especialmente no país do terceiro mundo, com os problemas... ...que o povo brasileiro é mais sensível aos problemas da criança do que as... Olha, mas quais são os planos de 93? Muita esperança, Faustão. Eu acredito que a nossa televisão aqui, com gente bonita que está aí, você quer o quê desse país? Olha aí, renovação da TV brasileira, 93 vai ser o novo marco do nosso trabalho aqui na TV Globo.